A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 16 versículo 5 a 11 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, agora parto para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais, mas porque vos disse isso a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta, se eu não for não virá até vós o defensor, mas se eu me for eu vou-lo mandarei e quando vier ele demonstrará o mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós não vemos nosso Senhor Jesus Cristo com esses olhos da carne. Deus pode permitir revelações particulares e o faz no correr da história da igreja tantas vezes. No entanto, é bom que fique muito claro. Eu não tenho necessidades, não tenho precisão de visões, de coisas extraordinárias. Vivemos desde a vinda do Espírito Santo até a volta do Senhor no tempo da fé. A fé é suficiente para a minha caminhada. Uma pessoa pode passar a sua vida inteirinha nessa terra sem ter qualquer experiência extraordinária e no entanto viver a sua fé profundamente. A sua fé em Jesus Cristo, na igreja, a sua vida de oração, os sacramentos, o cumprimento dos mandamentos. E o Espírito Santo presente na vida da igreja faz com que essa pessoa, pela sua própria existência de testemunho, conte com a sua vida a presença de Jesus Cristo, a força do seu Evangelho. É vocação de todos nós. É responsabilidade que temos por praticar o Evangelho, dar testemunho de Jesus, onde quer que nos encontremos. É palavra de vida eterna. Amém.